Você já parou pra pensar quantos itens você consegue armazenar dentro de um baú? Eu acho que não, né? O baú é um item que tá aí em todas as nossas vidas, né? A gente joga muito Minecraft aqui, sempre faz as salas de baús gigantes e tal. A gente começa a armazenar um tanto de tranqueira no Minecraft, bota tranqueira nisso, né? Mas a verdade é que a gente nunca para pra pensar, cara, quantos itens ao todo eu consigo colocar dentro de um baú? E o mais legal é que hoje, além de te informar isso, eu vou também mostrar que o Mambo Jumbo estava errado. E pra você que não conhece quem é o Mambo Jumbo, ele é um dos criadores de conteúdo de Minecraft mais antigos nesse YouTube. Ele é britânico, inclusive, e já foi convidado pela Mojang várias vezes pra fazer vários eventos. E em 2018 ele fez um vídeo exatamente com esse mesmo título. E nele ele apresentou uma série de números, só que o Mambo Jumbo estava errado. Ele esqueceu de uma variável muito importante que eu vou mostrar hoje pra vocês. Mas antes disso, eu gostaria de falar duas coisas. A primeira é que eu tô aqui numa cópia do meu mundo survival, né? Então pode ficar tranquilo que eu não tô usando o criativo nele. E a segunda é que esse experimento, ele é válido apenas para survival. Basicamente porque no criativo você pode colocar um baú duplo aqui no chão, por exemplo. Um baú aqui, ó, normal. E agora a gente vai encher esse baú com um tanto de item. Maravilha! E agora, teoricamente, você poderia ficar fazendo cópias eternas desse baú lotado de item. Igual esse aqui que eu acabei de criar. E ficar colocando um baú lotado de item dentro de um baú lotado de item dentro de um baú lotado de item. Assim, até o final dos tempos. Então, desconsiderando esse fato do criativo, bora ver então no survival até quantos itens você pode conseguir em um baú. E eu tenho certeza que você vai se surpreender com os números desse vídeo. Vamos começar com os itens não empilháveis. Você pode colocar até 54 itens não empilháveis, por exemplo, barco, espada, armadura, esse tipo de coisa, dentro de um baú. Sendo 27 em um baú único, por exemplo, esse baú aqui, ó. 27 dentro dele e 27 dentro de um outro. E juntos... Coisa bizarra, cara. Ele que bug maluco. Você consegue aqui 54 itens. Agora, se você usar itens empilháveis até 16, como, por exemplo, pérola, bola de neve, esse tipo de coisa assim, você pode armazenar até 864 itens dentro de um baú. E vamos combinar que é um número bastante expressivo. Mas, se você colocar itens empilháveis até 64, como blocos de pedra, esse tipo de coisa assim, que é o máximo que a gente pode conseguir no Minecraft, pelo menos de forma legal, né, sem usar o criativo, você vai conseguir armazenar até 3.456 itens dentro de um baú. Só que essa conta não acaba aqui. Até porque a gente sabe que no Minecraft, desde a 1.10, se eu não me engano, se eu estiver errado, coloca a versão certinha aqui pra nós caber, chegaram as Choker Box. E com ela, a gente pode, ó, olha, a gente pode aumentar esses armazenamentos em mais 27 slots. Ou seja, dentro de uma Choker Box, você pode armazenar até 1.728 blocos. E se você armazenar dentro de uma Choker Box 1.728 blocos, você pode colocar, igual esse baú aqui, ó, você pode fazer o seguinte, ó, você pode armazenar até... Mas antes de continuar esse vídeo, você quer participar do nosso grupo exclusivo do WhatsApp, ter acesso aos Realms do Jill e ainda acesso antecipado a todas as texturas e Edom's que estamos criando pra Minecraft Bedrock aqui no canal. E, é claro, participar maravilhosamente da nossa comunidade lá no Discord. Aqui embaixo do vídeo tem um botão chamado Vire Membro. Aperto nele e tem algumas opções pra vocês poderem ajudar o canal e ter acesso a essas coisas que eu falei. Quem puder dar uma força vai ser muito bom, porque assim a gente vai conseguir desenvolver alguns projetos malucos que nós estamos pensando aqui, que a gente precisa de uma graninha pra poder trazer mais pessoas, aumentar a qualidade do canal e fazer coisas muito interessantes que nós estamos criando, mas eu ainda não posso falar pra vocês. Agora sim, bora lá pro vídeo. Como cada baú cabe em 54 Choker Box e cada Choker Box tiver 1.728 itens, e isso vai dar uma quantidade de 93.312 itens dentro de um baú. E até agora, cara, esse é o maior número e o número mais absurdo, mas é claro que tem como a gente colocar mais itens nesse baú. Vamos lembrar que vários blocos no Minecraft são feitos através de barras. Por exemplo, o bloco de ouro, o bloco de nederita e o bloco de ferro. Vamos pegar o nederita aqui, que é o mais legal. E pra você fazer um bloco, você vai precisar de cerca aqui de 9, 9 barras pra poder fazer um bloco. Ou seja, pra você conseguir cerca de um pack de bloco, você vai precisar de 576 barras de ferro. E se você colocar todas essas barras de ferro, converter em blocos de ferro e colocar dentro de uma Choker Box, você vai ter cerca de 15.552 barras de ferro. Isso dentro de apenas uma Choker Box. Então, se você pegar essa Choker Box e agora colocar dentro de um baú duplo, e olha só que doideira a quantidade de itens que a gente vai colocar dentro desse baú agora. Levando em consideração todos os cálculos que eu falei, você até... Não, eu vou olhar a minha cola aqui. Você conseguiria colocar até 839.808 barras de ferro dentro de um baú grande. Mas é claro que não acaba por aqui. É claro que não acaba aqui mesmo. Porque sim, existem mais duas formas de a gente aumentar esse armazenamento. Vamos lembrar que além da barra de ferro, a gente tem pepitas de ferro. E basicamente, para você fazer uma barra de ferro, você precisa de nove pepitas de ferro. Maravilha, né? E agora, vamos fazer esses cálculos pensando que... Cara, você pode armazenar muita pepita de ferro dentro de um baú duplo se você transformar toda essa pepita em barra de ferro, em bloco de ferro, colocar em Choker Box e depois colocar em um baú duplo. Vamos lá. Basicamente é o seguinte. Se você precisa de nove pepitas para fazer uma barra de ferro, você precisaria de 81 pepitas para poder fazer um bloco de ferro. Só que, para a gente transformar 81 pepitas de ferro em um pack de bloco de ferro, a gente conseguiria armazenar 5.184 pepitas de ferro aqui dentro desse bloco de ferro. E colocando todas as pepitas de ferro dentro de um bloco de ferro e colocando um pack de bloco de ferro dentro de uma Choker Box, a gente estaria armazenando, eu vou ter que pegar minha cola aqui de novo, 139.968 pepitas dentro de uma Choker Box. E se a gente colocasse isso dentro de um baú duplo, olha só a quantidade de pepitas que a gente consegue armazenar em um barro duplo. E eu sei que provavelmente você nunca deve ter parado para pensar nesses cálculos, né? Eu nem sei por que eu fiz isso, na verdade, eu só achei interessante. Você armazenaria 7.558.272 pepitas de ferro dentro de um baú duplo. E esse número é realmente insano, e aí que acaba o vídeo do Mumble Jumble. Só que ele esqueceu de um item muito antigo no Minecraft e que a gente usa bastante, que é o nosso amado baú do Ender, né? Vamos lembrar que o baú do Ender, ele pode ser utilizado para colocar mais 27 Choker Box dessas lotadas com bloco de ferro. Então se a gente transformou a pepita de ferro em barra de ferro que transformou em bloco de ferro, e se a gente colocar mais 27 Choker Box dentro do baú do Ender, né? E colocar dentro de um baú, só nesse baú do Ender, a gente teria 3.779.136 pepitas de ouro. E se a gente pegar esse baú aqui e em um baú duplo ali, ó, que tem uma Choker Box lotada de bloco de ferro, a gente teria ao todo 11.197.440 pepitas de ferro ou de ouro guardadas em um único baú duplo. E esse, senhoras e senhores, é o número máximo de quantidade de itens que a gente consegue guardar dentro de um baú do Ender. E sim, o Mambo Jumbo estava errado, porque ele desconsiderou o baú do Ender. Então a quantidade que ele falou antes é bem inferior a essa quantidade. Na verdade, é 3 milhões e uns quebrados inferior a essa quantidade de itens que eu falei. Ou seja, eu acho que foi a primeira vez que um brasileiro falou que o Mambo Jumbo estava errado. E segundo, agora você sabe essa informação inútil, né, que basicamente não vai ser pra nada, mas que você pode mandar esses vídeos pros seus amigos e perguntar pra eles quantos itens cabem ao máximo em um baú duplo? Eles vão te responder, ah, 54, é lógico. Você fala, não, lógico que não, vê o vídeo do Dio que você vai aprender. Então é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado desses cálculos matemáticos completamente absurdos e nerdudos que eu acabei de apresentar pra vocês. Eu acho que essa palavra nem existe, né? Mas lembrando que todo dia, às 9 horas aqui no canal, tem vídeo porque pra você ter um Dio Nata Mil é só com o vídeo do Dio e nós estamos criando a maior comunidade de Minecraft Bedrock desse YouTube. Então, galera, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, deixar o like, compartilhar o vídeo com seus amigos e se você quer concorrer ao Minecraft Bedrock por mês, dá uma olhada no primeiro link aqui na descrição, beleza? No primeiro não, né? No segundo, porque o primeiro vai ser o vídeo do Mambo. Muito obrigado por ter assistido. Se cuida ainda mais nesse momento complicado que a gente tá vivendo. Um grande abraço, até amanhã às 9 e tchau! Nossa, eu fiz um experimento esses dias com o Creeper. Inclusive, eu fiz lá no Angel. Tão tanto de Creeper aqui. Eu acho que eles estão com fome. Deixa eu dar um pouquinho de comida pra eles. Então, aí, ó. Pega aí. Mostra a sua educação, cara. Pô, paciência muita comida. Minha mãe me ensinou.